o milho já quase no ponto de selagem o crédito por esses 15 a 20 dias vai tá tá pronto então aqui na propriedade tudo a gente tem um pouco tem milho tem palma um pouco de cana um pouco de mandioca é uma propriedade pequena e de tudo a gente faz um pouco para que não falta comida para os animais ea gente já pensa também em uma comida de melhor qualidade vaca de mais genética né então tem que comer melhor aí o milho ele cresceu bastante pode ver eu me tá aí com 4 metros mais ou menos de altura é muito grande até que eu caí nos pés aqui e a gente faz esse life que não falta comida para os animais eu só faço conta esse aqui corta num dia no dia tô plantando uns 15 dias que eu fiz se lá da outra avenida e quer dividida em duas áreas e aí fazer dessa aqui e a de lá já plantei já tá nascendo tudo na frente e é então coxão animais aqui ó e eu não vinha no vinho aqui eu acho que por esses e 20 dias mais ou menos aí, ela vai estar parida, uma vaca aqui, e aí ó, essa aqui estava comendo separado das outras aqui, porque elas apanham demais das outras lá, tem que dar comida separada aqui ó, certo? É ó, tem que ter comida, para não faltar comida para os animais, porque nessa época não chove, que a seca é grande, a gente tem certeza que a seca vem, então tem que estocar comida, para chegar nessa época não passar sem necessidade de volumoso, deixar só para comprar concentrado, comprar volumoso, as pontas não fecham, tem que ter volumoso na propriedade, fazer de tudo para ser um volumoso de boa qualidade, porque senão, é, tem, é, gasta e, e, não, a seca não responde, sendo um volumoso de maior qualidade, sendo um volumoso bom, a seca vai responder no leite, a gente trabalha dessa forma, propriedade pequena, poucos animais, tá, comendo, tá, comendo condições...